Fala aí galera, beleza? Tinex na área, tamo aqui hoje no 5M aí, tá eu e o G Gamer ali ó, sumido G Gamer, tá ali dentro da viatura, é o Rodinho. Fala aí galera, então galera, nós estamos no servidor aí 20 BPM do, como que é o nome dele? Esqueci o branco, é do Renan. É o Renan Feola. Isso, do Renan. O servidor é um pouquinho diferente aí, ele é com QRUs tipo LSPDFR, então nós, tipo, interagem com NPC. E agora nós estamos deslocando aí. Basicamente um LSPDFR online, né? Isso, um LSPDFR online. E aí eu vou tá deixando também o IP do servidor aí, pra quem quiser jogar com a galera aí. Vou deixar aí o Discord e o IP do servidor, pra galera jogar junto aí, beleza? Aí vocês falam com o Renan. E tamo lá, tamo indo um roubo a uma loja de roupa aí. Tamo de tático, tamo só em dois homens. O terceiro homem ficou dormindo. É, ficou. Ficou tirando um ronco ali. Vão tentar fazer um negócio da hora no servidor aí, né? Fazer um RPzinho legal. Sirene já tá tocando. É, a sirenezinha já tá braba. Aí. Nossa, a Blazer parece que vai capotar, bicho. Ai, dá acendência. Deu ruim ainda na sirene? Não, não. Eu tinha apertado o Ki querendo trocar de arma e desligou a sirene. Você tem queimado a sirene. Imagina. Ó, o G-Gamer rodinha aí, ó. Pra mim não... Eu acho que eu bati pra você, escutei o barulho. Só escutei o barulho. Mas nem danificou a viatura. Você escuteu na tela. Nem danificou a viatura aqui. Chegando, hein. Vou desligar tudo, Steve. Ixi. Favela. Mudou, mudou, mudou. Deu QTA. Cadê? Favela. Lá embaixo, já marquei. Favela Paraisópolis. Para lá. Não é muito longe, não. Roubou a carro dos Correios. Eu acho que o moleque... O outro aviator ali atendeu a K.R.U. ali. Aham. Porque ela sumiu, né? Tomara que fique de dia, pra mim. Pra mim tá muito de noite. É, pra mim tá bem escurão também. Ó, agora que eu vi que não tem... A mira. Não, não. Ela é a primeira pessoa mesmo. Boa, estamos centrando a cidade. Aí, tá tipo 011, tá chegando já no QTH. Desliguei aqui, próxima esquerda. Desembarca aqui, ó. Desembarca aqui na frente, não é dessa pé, né? É aqui, ó. Pode parar ali. Aqui, ó. Bora. Ó a tela, hein? Será que é no meio ali? Não tem não, hein? Caramba, escuridão da bexiga, velho. Dá pra entrar nesse negócio aqui? É. Cadê? Eu não tô vendo nada. Tem alguma coisa aqui nos betos, ó. Uma coisa? Esse negócio verdinho aqui. Deixa eu ver. Barraco 2, comprar. Pô, comprar pra casa aqui. Viatura colando no apoio. Uhum. Vamos guardar as viaturas de apoio aí. Dá pra falar no jogo, é segurar o N, hein? Vamos falar aqui no jogo, ver se eu me escuto. Opa! Escutei. Tá me escutando aqui no jogo? Aham. É o N, hein? Tá me escutando também? Tô, tô, tô. Aí, a outra barca parou lá em cima, hein? Mano, cadê? Ó, a vanzinha dos correio, hein? Não tem que fazer ronda por aqui, hein, Chegamer. Ó, tem os mic da Valkan aqui. Opa, tranquilo? Agora escutei. Ah, agora tô de boa, Chico. Opa, então. Tá a new aqui, Chico. Caiu a K.R.U. aí, mas... Não foi localizado nada, vou fazer umas rondas aqui na proximidade. Vou fazer um patrulhamento aqui pra ver se nós encontramos alguma coisa aí pro Chico. Pega aí. PKS aí, pelo apoio. Ó, isso aqui é da hora. Bora. Pode dirigir agora, Tinex. Beleza. Ah, não. Peraí que eu tenho que... Tenho que esperar você entrar primeiro, não tem o... O C te chafou, os inscritos que ficam na pendura. É o M? É, exatamente. Arrumou a viatura pra você? Arrumou. Você reparou ela? Não, não. Mas eu imaginei que na hora que eu entrasse no P1, ela ia arrumar. Bom, então, né, tão no visual aí de um possível carro dos... Correios roubado, né? Pode chegar. Vanzinha. A primeira peça da serventura é top. Puxar o armamento aqui pra fora, vai saber, né? É, então. Quarenta aqui pra fora. Desliguei tudo, hein? Que é rio, tá lá ainda. Tá. Vê alguém suspeito aí também, Jigema? Queria abordar? Desliguei. Ficou a vanzinha ali? Ah, não. Uma... Que gráfico... Você tá usando aqui gráficos mesmo? Não, é o... Maker Visual. Ah, o Maker Visual. Só que ela fica muito escuro, mano. À noite, né? Aham. Caramba, favelona louca, hein. Maluca aí. É, Jigema, os caras uma hora dessas já tá com as placas de vídeo roubadas já, hein. O que aconteceu mesmo? No Fabian tem um comando muito da hora que mostra, tipo, a temperatura da páquia de vídeo e quanto que tá usando e CPU e GPU. Aí, ó. Roubar a Monation. A Monation? Aham. Marca aí pra nós. Onde é que é? De destino. Aí, ó. Como é, Steve? Ela não freia, né, praticamente? Aham. Nossa, só passei raspando ali, hein. Tático Coral! Olha, não freia, Jigema. Então, por isso que eu bati lá. Quase que eu tive que fazer aquela manobra defensiva lá que eu ia bater nas bombas de gasolina. Eu prefiro manter quando os caras mantem os Handling original, mano. Mas é de cada um, né? Os caras quis puxar o realismo, né? Porque Blazer... Eita, caramba! Tinha um cara algemado ali na rua. Dá uma horna que tá passando a praça. Eu vi a do BF lá atrás. Vindo também. Aí, Steve, quiser desligar aí, ó? Desligar tudo, hein? Esquerda, hein? Uma viatura ali a milhão. Só, só, só. Acabou o que é Rio, já? Não, tá ali. Eita! Tô escutando tiro lá. Tô escutando alguém falando, ó. Cadê? Então, é um negócio vermelho aqui, mano. Aí, galera. Chama o cidadão, ó. Cidadão não, né? Algemar. Algemar, hein? Não sei se você tá vendo aí. Criações. Obrigado, pô. Ah, e o Mike já tá revisitando. Vou manobrar a barca aqui. Chico. Esse aqui é chico. Tá tirando o print do Shadowplay, putz. Pegou? Aí, esse aqui. Esse aqui já era, né? É, já era. Não, os caras... Perguntar de onde eu tava vindo. Falou que tava dando a volta aí. Bom, aí pegou ele com a arma na GGM. Mas eu tô com o armamento aí, vamos encaminhar até o DELTA PAP aí. Foi estivo? Foi estivo. Ela vem caminhar até o DELTA PAP. Mara! Você leva o maluco agora? Chama o transporte preso aqui pra ele. Ó, tá vindo lá. Tá vindo, tá vindo o transporte. O que é uma Trailblazer do lado de uma Blazer, ó? Você tá maluco? Vamos lá na Grove, lá, já, Gamer? Bora. Não sei se tem alguém, né? Pronto. É, vamos dar uma caída lá só pra... Pergar a antia, né? Meteu o Blazão a cantar pneu. A KRL tá ali ainda, tá... Vamos lá. Abordar um... Algum grupo de cara que tiver lá. Dá pra abordar qualquer NPC aí na rua. Vê aí se tem algum mano dentro. Um cara dirigindo aí. Tá ligado? Tem a vanzinha roubada, né? Se não é, vê alguém... Dirigindo a vanzinha dos Correios aí. Eu acho que é aquela não, hein? Tem... Esse aqui é a esquerda, né? Como é que é? Aí, vai... Entrar no bairro aí. Será que a gente vai achar alguém aqui? Vem ver. Vixe, tudo quieto aqui, hein, G-Gamer. Cadê você com a skin feminina pra abordar aquela mulher ali? Tão mais, né? Mais mais a bordo. Falou? Ali, ali, ó. Vamos ver se é um deles. Correu, correu já, ó. Correu. Parou, parou, parou. Deita, Joe. Deita, Joe. Aí, rendeu, rendeu. Ó, parou, 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 parou. Parou aí. Vai, 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 vai. De boa. Vai, Joe. Levanta. Isso aí. De boa, Joe. Ó, o outro aí, atrás desse aí, ó. Entendi aqui. Tem até o grampo nele. Eita. Você aperta Ctrl U. Ah, aham. Tá devendo alguma coisa? Tá correndo? Deixa eu ver se esse maluco tem alguma coisa. Opa! Aqui já caiu, hein, G-Gamer. O que que deu aí? Munição de 38. Ixi, esse aqui tá com máscara de proteção e um celular. Vou pegar o documento dele aqui. Ah. Mason Blackburn. Vou correr aqui pelo rádio. Aí, ó, tô correndo aqui. Mason Blackburn. 29 de 4, 1964. Maluco. Tem apenas uma multa, sem passagem. Vou liberar esse aqui. Vou manobrar a VTR. Sei não, G-Gamer, mas os dois correram, o outro correram primeiro. Eu acho que um ia comprar e o outro ia vender, hein. Deixa eu render ela aqui, rapidão. Ai, joelho. Ele é folgado, esse cara aí. Ô, caramba. Aí. Aí, copo, transporte preso no meu QTH. Tá vindo, já. Beleza. Aí, Steve, tá chegando aí. Foi, Steve? Positivo. O outro ali já liberou, né? Foi, Steve. Tava só com uma máscara e com um celular, o outro... Esse aqui, como fala aí, caiu a casa, já era jogo. Bordagem da hora, ó. Ô, senhorita. Por favor, abandone aqui o local. Uma mulher falando com nós? Agora ela correu. Aí, ó. Chegou o sapo. Chegou. Bora retomar, então. Opa, boa tarde. Vai levar esse indivíduo aí pro estivo? O que é essa aí? Ó, o Mike colocando lá atrás. Aí, galera. Ó, o servidorzinho ainda tá em teste, mas já tá funcionando bastante coisa. Claro que ainda não é tudo perfeito, né? Ó lá, ó. O Mike fechou a porta pra ele. Já foi. Boa. Boa. A Grove Street é complicado, hein? Eu sabia que nós íamos pegar um aqui, G-Game. Tem aquele outro bairro aqui do lado, né? Eita, é favela, hein? Eita, caramba. Tem que pegar o armamento pesado, hein? Pra entrar lá. Já prepara aí. Vamos ver se nós... Pegar uma CT-40. Eu só trouxe a CT. Eu só tô de pistola. Pistola e doce de borracha. Doce de borracha não é. Também falaram. Eu tenho doce de borracha, mas doce de borracha não faz nada, né? E tô com três granadas de gás. Opa, olha ali, ó. Olha aí, aqueles carros tudo ali, concentrados aí. Vamos lá? Puxiu, bora. Vamos apagar tudo aqui. Moto roubada. Favela Elipa. É na onde? É que perde, hein? Marca. Marquei. Faz isso mesmo, NPC. Nem com sirene os caras encostam. Não. Leisão parece que vai capotar. Sai, 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 sai. Já não entrou uma outra viatura aí no Rokan e o Tatic. Tatico 01 no Nuno já tá aqui é ti, né? Vai sim, rodinha é bom. Cortar a sirene aqui. Cortar a sirene aqui que nós já estamos chegando na comunidade. Ficou concentrado porque eu já percebi que as... Usei aí como eu não dizia. Arril de cima, hein? Cautela. Será que é esse carro laranja aí? Não, gente. Na direita? É mesmo. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Meio suspeito, hein? Pessoa dentro. Opa, e aquele cavalcade que saiu dali? Aham. Nossa, derrubou a placa. Aquele carro laranja lá na frente é meio suspeito. Vamos só ver como é que é pra bordar. Shift. Aperte a Shift aí pra ver se aborda. Bordou. Aê. Acho que tem que dar um toque na sirene. Tô ligando, não sei como é que é. Vamos, Joe. Para. Vou abordar aqui o indivíduo. Sabia que aquela cavalcade seguiu o noise lá da comunidade. Ah, é? É, acho que era mesmo. Só vou errar, hein? Beleza, vou só... Pegar 140 aqui na viatura. Tá complicado aqui. Beleza. Aí. Apareceu... Ah, bag 01, bag 01. Sua licença. Beleza. Boa, é melhor levar ele pra lá, né? Vamos pra lá. Tio, eu só estacionar a barca aqui, viu, Shift? Positivo. Bom, já que eu tô abordando, eu vou fazer o procedimento. Não tava bêbado. Deu nil no bafômetro? Deu nil. Ele tá vindo a casa da namorada. Beleza, liberei ele. É de boa tarde, cidadão. Mano, tá ouvindo esses tiros? Tô lá na favela, hein? Quer riu, muda a etiqueta, é H. Vai lá no mesmo. Não, mudou mesmo. Não, mudou não. Tá no mesmo. Tô tendo um par de tiro lá. Vai, é? É. Tá pondo a norma. Norma. Opa, tranquilo? Opa, senhores, boa noite. Boa noite aí. Então? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Então, senhores, somos novos aí no batalhão aí, estamos com um problema na viatura aqui. Devidos aí, camaradas. Então, o que que contam? Qual é o carril aqui? Então, a gente chegou no carril de tiki, mas... Nós estamos numa abordagem de rotina e nós escutamos o tiro aí. Infelizmente, a gente chegou aqui no local, mas acho que o indivíduo já se evadiu. É, nós chegamos aqui também. Temos um problema com a viatura aqui, cara. O que aconteceu? Não tá funcionando? É, a viatura, a VTR nossa, parece que deu algum problema elétrico. Cara, eu sou mecânico. Deixa eu ver aqui. Vou apertar o M, J.G. Vamos olhar aí pra nós. Você vê? Aí, ô. Ah, isso aí mais. Só que não vamos lá trocar isso aí, porque essa viatura aí eu não sei quanto é. Ô, beleza. Esse time aqui é mecânico de profissão, é a segunda profissão dele. É, não. Eu fiz telecurso 2000, fiz telecurso 2000. Beleza, fala aí. TKS e QV. A gente vai lá trocar essa viatura aí, viu? Falou, TKS, QRV e bons serviços. Esse é o RV da equipe. Eles não sabem, não é? É ficado o M que pode desigualizar. Essa vai ficar a piada, a graça do vídeo. Ou o fail lá. O melhor momento. Que foi o dia de botar na intro aí. Sou mecânico de curso. Esse telecurso 2000 aí é foda, hein? Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que você escuta. Opa, uma moto ali, Jogamer. Ô, caramba. Vamos dar uma geral nela. Fica aqui na contenção, hein? Ah, eu lembro que ele tinha falado que, tipo assim, o Bleep marca a favela, mas ele não marca a localização do veículo. Lembra antigamente? Aham. Eita, caramba. Olha esse motão querido aí, vindo. Tá, tá, hein? Parou. Vai, desce, Joe. Desce. Desce. Desce na moto, Joe. Ô, caramba, vai atropelar mesmo? Isso aí, de joelho. Aí. Beleza. Tô de boa aí, hein? Ô, tô revistando a moto em vez de revistar o cara. Cartão de crédito e uma revista na moto. Na moto. Agora vou revistar. Vamos conversar com ele agora. Cala a boca, rapá. Agora eu tô revistando ele. Ixi, meio estranha essa revista aqui, hein? Pacote de sal e um picolé. Beleza. Pacote de sal pra quê, cara? Imagina. Ele falou que tá vindo da casa de um amigo. Não, não usou álcool. E falou que bebeu pra caralho. Vamos fazer um... Então vamos aproveitar. E vamos fazer um teste do bafômetro dele, né? Bafômetro, exatamente. Vamos pegar aqui, é... Eu acabei de fazer o teste do bafômetro no outro maluco. Eu esqueci agora de onde que é. É... Ups, agora tá me amando. Não vou fazer nada porque eu não vou bugar. Ah, tá ali na minha cara ali. Eu não vi, Gamer. Fica em ações, hein? Hein? Aí, só peraí, né? Por gentileza. É, deu zero. Então você é engraçadinha ainda, né? Zero, ela. Tirar o... Eita! Beleza. Tá dormindo, tá dormindo só. Bem dormido, bem dormido. Eu vou revistar esse... Essa moto aqui, mano. Revistar pra ver, né? Revistar entre aspas, né? Se tem alguma coisa ilícita aí. É, não dá pra revistar ela não. Vou chamar o Guinche, hein, Gamer. O que você acha? Vistiu. Aham, vou chamar o Guinche aí pra levar. Perdido aqui no meio da comunidade, né? Aham. Vou informar até no copom. Eu estou dormindo ali uma cesta só. Atirando com a cara do tático. Passando o trote ainda. O Guinche tá vindo aí. É bom chamar um Guinche pra essa outra aqui também? O cara tá duro aqui, ó. Tá dormindo só. Ó o Guinche lá já vindo. Vou só manobrar a moto dele, né? Pra quando ele acordar, não... Ele vai falar que... Cuidado aí com o Guinche, que deve ser meio louco. Se esse é como o Guinche do GTA IV, que... Meu Deus do céu. Ixi, agora o cara não vai ficar vivo mais não. Aí, ó. Eita, desgraça. É a mesma coisa. Beleza, galera. Então por aqui nós vamos encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Também quando o dono do server estiver aí, ele explica certinho. Mas eu lembro que ele tinha falado menos daí. Tipo, porque esse servidor já teve ele antes e quando abriu era assim também. Tipo, dava... Você lembra, G-Gamer? Que é rio de baile funk e nós tínhamos que entrar no meio da favela e achar? Eu acredito... Tinha que usar até a dor de borracha e tudo. Eu acredito que ainda seja desse mesmo jeito. Por isso que algumas ocorrências nós não achamos. Talvez até do carrinho lá do CEDEX, G-Gamer. Mas é isso aí, galera. Então, beleza. Valeu, falou e fui.